Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, a aula de número 125. Uma aula que envolve matemática e ciências da natureza. Tá bem divertida! A gente vai fazer uma aula prática, que você pode aí construir o seu brinquedo, que dá para você aprender bastante coisa, né? E você também vai participar da aula, tá bom? Então, pega aí seu material de estudos, tá bom? Para você acompanhar com a gente, tá certo? Então, olha só a tela, a capa do slide, né? Você imagina sobre o que será que nossa aula vai falar hoje. Olha aí, o desenho da PRO, né? Tem a PRO segurando um anzol e um peixe. Sobre o que a gente vai falar, ó? Sobre brincadeiras nordestinas, uma brincadeira em específico, que é a pescaria, ó. E nós vamos construir, ó. A PRO vai mostrar para você como é que você pode construir o seu jogo, né, nordestino, sua brincadeira aí da pescaria, tá bom? Esse aqui, ó, a PRO conseguiu emprestar do lado da escola, para mostrar para vocês, tá bom? E depois eu mostro para vocês direitinho como é ele por dentro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Nossa aula, né? A PRO trouxe aqui alguns modelos de pescaria para vocês verem, tá bom? Então, tem diversos tipos. Esse aqui, por exemplo, ó, a gente pode montar dentro de uma caixa de madeira, uma caixa de papelão, colocar areia, né? E aí aqui a gente vê que tem uns peixinhos de plástico. Se você não conseguir, né, os peixinhos de plástico, você pode fazer os peixinhos de papelão, os peixinhos de EVA, né? A varinha de pescar, você pode usar com a vareta mesmo, né? Ou um palito de churrasco. Você pode usar aí a sua criatividade para montar o seu aquário de peixinhos, tá bom? Geralmente, essa brincadeira a gente vê, né, nas quermesses, né, nas festas juninas. Acontece bastante, né, esse tipo de brincadeira. É uma brincadeira que as crianças brincam e se divertem muito. Essa aqui, ó, numa piscininha de plástico, né, que tem água, né, e tem peixinhos de plástico também, né? Uma opção. Outra opção que é feita muito em escolas, ó, é os peixinhos aqui e as crianças tentando, ó, pescar ali o peixinho. E aí quem conseguir pescar, né, a maior quantidade de peixinhos, os peixinhos que fizerem a maior pontuação, as crianças geralmente ganham brindes, né? Outra forma de você brincar é de pescaria, né, em casa. Se você não tiver, ó, Pró, eu não tenho peixinhos, eu não tenho um anzol, né, a varinha de pescar, como é que eu posso brincar então? Essa aqui é uma forma que todo mundo aí pode brincar em casa, né? Basta ter uma bacia, aquela bacia que a mamãe usa para lavar roupa, o papai usa para lavar as coisas aí de casa. Você coloca um pouquinho só de água no fundo da bacia, coloca umas tampilhas, né, de garrafa pet e usa para pescar a peneira, né? E aí você pode usar peneira de diversos tamanhos. Se for peneira menor, a dificuldade aumenta, né, porque você vai ter que ter mais coordenação para pescar as tampinhas, né? Então você pode fazer essa opção, tá bom? De pescaria. E aí você faz o campeonato, né, de ver quem pesca mais, colocar cada tampilha, né, valendo uma pontuação, tá certo? Outra forma aqui também, ó, naqueles brinquedinhos de crianças, né, é colocar também a água e os peixinhos. E o que a Pró vai ensinar para vocês é a pescaria da peneira, que é esse aqui, ó, que você pode fazer na sua casa, tá bom? O que a Pró vai fazer aqui não é desse, é outro modelo, vou mostrar nesse instante. Então você vai precisar, para fazer a pescaria da peneira, você vai precisar de uma bacia ou um balde, tá bom? E aí você pede ajuda de algum adulto, né, para te ajudar. Você vai precisar de uma peneira ou mais de uma peneira, se você tiver, né, se tiver mais de um jogador, ou apenas com uma peneira já é suficiente, tá bom? Aquela de peneirar suco, tampinhas de garrafa, e aí se você não tiver tampinha de garrafa, você pode usar aqueles brinquedinhos legos, né, de encaixar, você pode usar clipes, tudo que boiar aí na água você pode usar para fazer a sua pescaria, tá bom? A bacia aqui que a Pró colocou, ou o balde, né, a peneira, ó, aqui a peneirinha, e as tampinhas, tá bom? E água, né, colocar, não precisa encher muito, só um pouquinho, o suficiente para a tampilha, a tampinha ficar boiando, tá bom? Outra pescaria, que é a pescaria que a gente vai fazer aqui agora, que é, né, uma de mentirinha, né, a Pró vai mostrar nesse instante para vocês, tá bom? Então, olha só, você vai precisar de caixa de papelão, palito de churrasco, né, areia ou peixinhos. Se você não tiver areia, você pode só colocar os peixinhos dentro da caixa, aí você enfeita a sua caixa, né, coloca um papel crepom azul para dizer que tem água, né, com areia fica legal, mas aí se a mamãe ou o papai não quiser a meleira em casa, você deixa a caixa vazia, que a nossa também não vai ter areia, a nossa só vai ter o papel crepom enfeitando, tá bom? O palito é para você usar para fazer a varinha de pescar. E aí uma dica que é para eu dar, você pode fazer o anzol na boca do peixinho, né, lembrando que o peixinho você pode fazer na cartolina, no papel cartão, no papelão, né, ou no EVA, tá bom? E aí uma dica, ou você pode fazer no peixinho, né, colar no peixinho o clipe e deixar aquela pontinha para a gente pescar como se fosse um anzol, ou você pode usar o ímã de geladeira, aqueles ímãs, sabe? Aí você coloca, amarra um fio no palito de churrasco, né, e coloca na ponta desse fio, dessa fita, desse barbante, você coloca um pedacinho do ímã. E nos peixinhos você coloca a outra parte, né, a parte que cola do ímã, tá certo? E aí você só vai pescar assim, encaixando um peixinho no outro. A prova vai mostrar para vocês como é, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá, a prova vai compartilhar com vocês aí a pontuação da nossa pescaria, tá bom? Então pega o seu caderno e antes de dar para mostrar como é que vai ser a pescaria, você vai precisar, né, tomar nota e anotar quanto é que vai valer cada peixe. Então no nosso caderno tem todas essas cores de peixes. Tem o peixe rosinha, lilásinho, né, tem o peixe amarelo, o peixe rosa pink, o peixe laranja, o peixe verde escuro, o peixe verde claro, azul e o peixe vermelho. Tem essas espécies de peixe. Então o peixe lilás, ó, coloca aí no seu caderno. Se você tiver lápis de cor, você coloca, né, essa corzinha aí do lado a pontuação que esse peixe vale, tá bom? Então o peixe lilás, ele vale 5 pontos. O peixe amarelo vale 2 pontos. O peixe rosa pink vale 10 pontos. O peixe laranja vale 1 ponto. O peixe verde, 7 pontos. O peixe verde claro vale 3 pontos. O azul vale 8 e o vermelho vale 4. E aí o que você faz na sua casa? Se você fizer sua pescaria com tampinhas, você olha as cores de tampinha que você tem. E você atribui, né, você diz quanto cada cor vale. E aí a pontuação você que vai dizer. Se é de 1 a 10, pode ser de 10 a 50, né, de 10 em 10. Você vê aí a pontuação que você quer que seus peixes têm, tá bom? E aí você pode também estabelecer quantas rodadas vão ter no seu jogo. Então aqui nesse jogo que a prova vai fazer vão ter 3 rodadas. No final a gente vai somar pra ver quantos pontos a gente formou no final das 3 rodadas. Você aí na sua casa, se você for jogar com sua mãe, com seu irmão, seu primo, você faz a mesma coisa. Você vai anotar a pontuação que cada um teve em cada rodada. Então na primeira rodada Joãozinho teve 10 pontos. Na primeira rodada Maria teve 5 e Joaquim teve 4 pontos. Então você vai ver quem foi que pontuou mais em cada rodada. E no final só vai somar a pontuação que cada um tirou nas rodadas que vocês fizeram, certo? E agora vamos ver o nosso aquário de peixinhos pra gente conhecer como ele é feito, tá bom? Então agora nós vamos fazer o nosso jogo da pescaria, né? Então você prepara aí os seus peixinhos, ó, aqui que a prova mostrou pra você, falou com vocês, né? Então aqui, tá vendo? O ímã que você cola atrás. Aqui o anzol, ó, que você pode fazer com o palito de churrasco, ó. Amarra uma fitinha, na ponta você pode colocar o ímãzinho, ó, o ímã. E aí ele cola, ó, ele gruda no peixinho, um lado gruda no outro, ó. Tá vendo? Penduradinho, certo? Ou você pode pendurar o clipe, você usa a criatividade aí pra fazer a sua pescaria, tá certo? Então lá, ó, a Pro preparou aquela caixinha que tem vários peixinhos, tá vendo, coloridos. E aí, ó, o que a gente vai fazer? Não vai ficar assim pescando de qualquer forma, não. A gente vai cronometrar o tempo, né? Então a Pro vai dar 20 segundos pra mão ali, ó, a mão mágica, pescar os peixinhos. Então vamos lá? Vou começar aqui, viu, gente? Vai aí torcendo pra mão mágica pescar o maior número de peixes que conseguir, tá certo? Então vamos lá, mão mágica. Um, dois, três e já. 20 segundos. Eita, torce aí, criançada. Eita, tá difícil. Eee, pescou um! Olha, acabou o tempo. Ó, pescou o laranja e o rosa, foi isso mesmo? Foi ou não foi? Faz aí legal, mão mágica. Foi, ó, então vamos lá. A Pro vai mostrar pra vocês aqui a pontuação, né? O quanto que vale cada peixinho, tá bom? Que aí você faz também na sua casa. Se você for jogar... A Pro vai parar aqui o cronômetro. Então se você for jogar aí na sua casa com a mamãe, o seu irmão, o papai, você coloca, né, o nome de cada jogador, quantas rodadas vocês vão jogar, né? E aí vocês veem quanto vai valer cada peixinho, tá bom? Então a gente aqui estabeleceu que cada peixinho de cada cor vai ter a sua pontuação. Então a mão mágica, ela pescou um peixinho laranja, aqui ó, essa cor laranja, e pescou um peixinho rosa. Olha que mão mágica sapeca, ela viu que tava o tempo acabando, ela correu pra pescar um peixe que valia mais, ó, estratégia, né? Então a Pro colocou aqui a pontuação, ó, da primeira rodada. Então ela pescou um peixe valendo um, olha, a Pro já colocou aqui, ó, a pontuação, e um peixe valendo dez, tá bom? Quanto será, vamos calcular logo então? Quanto será que a mão mágica conseguiu pescar nessa pescaria? Ela tinha um ponto, ó, vamos fazer, lembra que a Pro ensinou pra vocês diversas estratégias que vocês podem estar utilizando pra fazer esse cálculo? Lembra, né, que a Pro ensinou pra vocês aquela estratégia do cubo, do material dourado, né? Então a gente pensa, ó, em conservar, em juntar o número maior. Qual é o número maior que a gente tem aqui? Ó, o número dez, né? Ó, o número dez. Então se eu tenho o maior número, o número dez, eu vou juntar o dez com esse um. Então se eu tenho dez mais um, eu vou ter quanto no final? Quem aí sabe? Dez mais um é igual a? Onze pontos. Então a mão mágica conseguiu onze pontos na primeira rodada. Foi bom, não foi? O que vocês acharam aí? Vão calculando, tá bom? Então observem as cores que a mão mágica vai pescar, né, vai marcando aí no seu caderno, e depois a gente soma. Enquanto a mão mágica for pescando, a prova vai te falar a pontuação pra você anotar, tá bom? Vamos lá, mão mágica, pescar mais uma vez. Vou colocar aqui o tempo, hein? Um, dois, três. Deixa eu cancelar. Iniciou. Um, dois, três e já. Olha, pescou um peixe rosa. Um peixe rosa, mais um peixe azul. Mais um peixe verde escuro. Vale sete pontos. Acabou a mão mágica, o tempo. Vamos ver quantos pontos a mão mágica fez? Olha só. Ela tá esperta, essa mão mágica, hein? Ela não quer saber de pescar peixe que vale pouco, não. Então, viu? Ela pescou mais um peixe rosa. Ela viu que o peixe rosa vale quanto, gente? Dez. Então, ela pescou primeiro... Deixa pra eu cancelar aqui o cronômetro. Então, ela pescou um peixe que vale dez. Depois, ela pescou um peixe azul, que vale quanto? Oito. E depois, ela pescou um peixe verde escuro, que vale sete pontos. Eita, que agora... Agora complicou aqui a coisa, né? Então, vamos somar? A Pro vai colocar aqui com vocês pra gente fazer esse cálculo aqui, ó. Então, a gente vai ter que juntar o dez, mais oito, mais o sete. Como é que a gente pode fazer esse cálculo, né? Ó, vou colocar aqui e vou trabalhar com vocês essa estratégia. Então, a gente começa, como a Pro falou, vendo agrupamentos que a gente pode fazer com esses números, tá certo? Então, a gente deixa o dez aqui, ó, porque é mais fácil a gente somar com as dezenas, né? Com os grupos de dez, tá bom? Então, a gente já tem um grupo de dez? A gente deixa ele guardadinho. E agora, a gente vai somar com outros grupos de dez, tá bom? Então, pra formar outro grupo de dez aqui, como é que a gente pode fazer, né? Então, eu já tenho o oito. Já tenho o oito aqui, ó. Pra chegar até o dez, como é que a gente pode fazer, né? Então, ó, o oito. Pra chegar até o dez, ó, o oito, nove, dez. Nós precisamos, ó, de duas unidades. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar essas unidades, ó, do dois. Do sete, tá certo? Então, olha, ó, o sete, como é feito, ó. Deixa eu botar aqui um tracinho pra separar o sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, essas duas unidades aqui, ó, eu vou tirar daqui. Do sete. E vou juntar com esse oito, tá bom? Quanto foi que sobrou aqui, ó, desse sete? Vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, sobrou o cinco aqui. E aqui, juntando esse oito mais esse dois. Ó, tem um e dois, né? Ó, um, dois. Sobrou quanto? Dez. Ó, a gente fez uma estratégia aqui de reagrupamento. A gente reagrupou os números. E agora vai ficar bem mais fácil da gente somar. Então, eu vou juntar, ó, deixa eu mudar a canetinha aqui, pra vocês visualizarem. Eu tenho esse dez, mais esse dez aqui, que eu tirei os dois dos sete, juntei com esse oito. E agora eu vou juntar com esse cinco. Não ficou mais fácil? Ó, dez mais dez mais cinco. Olha como ficou melhor. Mais fácil do que somar. Dez mais oito mais sete, né? Então, quanto será que é? Se eu somar aqui, ó, dez mais dez. Quanto é? Vinte. Mais cinco? Vinte e cinco. Então, na segunda rodada, olha só, a mão mágica caprichou, hein? Mão mágica fez vinte e cinco pontos. Em que rodada foi que a mão mágica marcou mais pontos? Foi na rodada um ou na rodada dois? O que é que vocês acham? Então, onde é que ela marcou mais pontos? Na rodada um ou na rodada dois? Na rodada dois. Ela marcou, ó, vinte e cinco pontos, né? Desperta ela, hein? Então, pra ela marcar ainda mais pontos, quais são os peixes que ela tem que pescar mais? Será que se ela pescar amarelo, laranja e verde, ela vai conseguir uma pontuação alta? Não, né? Pra ela conseguir uma pontuação mais alta, ela tem que pescar mais rosas, mais verdes, né? E mais azuis, né? E também o lilásinho ali, clarinho. Que aí vai ter uma pontuação maior. Isso aí já é uma estratégia pra você, na sua casa. Aqueles peixinhos que valem mais, você tenta pescar eles, tá bom? Então, vamos lá, mão mágica. Próxima rodada. Pesca aí mais peixes. Próxima e última rodada. Vamos lá. Peixe azul. Vale oito, hein, gente? Anota aí. Mais um peixe rosa. Eita, mão mágica, sapeca. Mais... Um peixe verde escuro. Eita, que essa mão mágica tá sabendo demais. E a próxima é a questão de contabilizar o tempo. E o vermelho. Pronto, mão mágica. Já deu 20 segundos. Vamos contabilizar o tempo, os peixinhos da mão mágica? Só um minutinho. Deixa eu apagar aqui. Mão mágica caprichou na pescaria, hein? Deixa eu apagar aqui os cálculos anteriores, tá bom? Prontinho. Vamos calcular agora. A terceira rodada. Mão mágica foi agora, ó. Uma boa... Fez uma boa pescaria, não foi? Vocês viram aí? Ela pescou. A mão mágica pescou um peixe azul, pescou um peixe rosa, pescou um peixe verde escuro e um peixe... Deixa eu ver qual foi. Um peixe vermelho. Tá bom? Olha só. Em todas as três rodadas, a mão mágica pescou, ó. Um peixe de que cor? Ó. Aqui, um peixe rosa. E também, ó, na segunda rodada, ela pescou um peixe azul escuro e também um peixe verde escuro, né? Que é os que valem mais. Ela é espertinha, né? Vamos contar então, gente? Vamos lá. A prova vai trabalhar com vocês outra estratégia agora, tá bom? Na primeira, a gente só fez juntar, acrescentar o número ao 10. Na segunda, a gente reagrupou os números pra ficar mais fácil da gente somar, né? A gente fazer o nosso cálculo mental pra ficar mais fácil. E agora a gente vai fazer também agrupando, só que de outra forma, tá bom? Então, vamos começar somando aqui, ó, o 8 mais o 10. Quanto é 10 mais 8, né? Junta sempre o número maior, tá bom? Eu tenho 10 mais 8. É só você continuar contando a partir, ó, da dezena, tá bom? Então, se eu tenho 10 juntando mais 8, ó, 1, 10. Vou colocar o 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei 8. Agora eu só vou juntar os dois valores. O 10 mais o 8, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá bom? Então, se você ainda não sabe de qual que juntando 10 mais 8 é igual a 18, você pode fazer isso, colocar, guardar o 10 aqui, ó, e somar a outra quantidade, tá bom? Então, vou colocar aqui o 18, ó, gente. Pronto. Mais. Vou juntar aqui o 7 com o 4. Será que é fácil? Muito fácil, né? Já tem o 7, ó, 7, 8, 9, 10, 11, ó. Tem 4 unidades aqui. 1, 2, 3, 4. 7 mais 4 é igual a 11. Lembrando, né, que aqui, ó, esses dois números, a gente tem o valor de lugar, né? O quadro valor de lugar. O que é isso, Pró? Cada número, ele tem um valor, né? Então, esse número 4 aqui, ó, e o número 7, eles representam as unidades, tá bom? Quando a gente somou, a gente conseguiu juntar uma dezena, que é o 10 aqui, ó, mais uma unidade. Então, esse 1 aqui, vale, representa as unidades. E esse outro 1, esse outro 1 aqui, representa as dezenas. Esse 8 aqui, também, ele representa as unidades. E esse 1 aqui, representa as dezenas. Então, nesse número 18, o número 1 vale 10. Nesse número aqui, o número 8 vale 8 unidades. Nesse número 11 aqui, ó, esse 1 vale 11 e esse outro 1 vale 1. Então, mesmo sendo o mesmo algarismo, colocando em lugares diferentes, eles vão ter valores diferentes. E o que a gente faz agora, Pró? A gente soma o que tem o mesmo valor, né? E os valores iguais. Então, a gente vai somar, ó, as dezenas. Então, a gente vai juntar esse 10 mais esse 10, não é isso? Cada um desses 1 vale 10? Então, eu vou juntar 10 mais 10. Quanto é 10 mais 10? 20. Eu coloco 20 aqui. Já acabou a continha? Não, porque a gente só juntou as dezenas. Agora, a gente vai, ó, unir, somar, juntar as unidades. 8 mais quanto? A outra unidade, ó, mais 1. Quanto é 8 mais 1? 9. Pronto. Agora, é só eu juntar os dois. Quanto é? Ó, 20 mais 9. Quanto é 20 mais 9? Ó, 20 mais 9. É igual a quanto? 29. Eita, que a mão mágica caprichou nessa última rodada, ó. 29. Viram que a Pró utilizou diferentes estratégias, ó. Opa. 29. A Pró utilizou diferentes estratégias pra fazer esse cálculo. Você pode fazer de outra forma? Pode sim. E você pode juntar de maneiras diferentes. Você pode reagrupar, como a Pró fez aqui, ó. Cada criança vai ter a sua própria estratégia pra calcular, né? Pra encontrar a resposta pra o seu problema aí. Matemática, tá bom? Então, em qual foi a rodada? Deixa eu só apagar esse aqui. Pronto. Em qual rodada a mão mágica marcou mais pontos? Na terceira rodada. Qual foi a rodada que ela marcou menos pontos? Na primeira rodada, né? Qual foi o peixinho, né? Que foi mais pescado pela mão mágica? O peixinho rosa. E como é que a gente sabe disso, ó? Porque tem o número 10, ó, que é o que ele vale, em todas as três rodadas, tá certo? Se por acaso, né, você jogar com mais uma pessoa, mais de uma pessoa, você pode, e como a Pró falou, colocar a pontuação que cada um fez, né? E depois você vê quanto que foi que no final das três rodadas, das quatro rodadas, marcou a maior numeração de pontos, tá bom? Então vocês podem se divertir aí, fazer a pescaria de vocês no balde, na bacia, né? Aquela pescaria de peneira. Podem fazer, ó, a pescaria aqui com os peixinhos de EVA, ó, com o anzol de palito de churrasco. Usem a criatividade de vocês. Podem fazer aí, ao invés de botar numa bacia com areia, vocês podem fazer no próprio chão aí, no quintal da casa de vocês. Usem a criatividade, né? O importante é vocês, ó, explorarem, né, a criatividade, explorar também os cálculos, né, ver quanto vale cada peixe. Pra ficar também mais fácil, você pode escrever a pontuação de cada peixinho no... no corpinho do peixe, né? Ou você pode colocar a numeração na tampilha que você vai pescar. E aí vocês vão ficar... vão conseguir fazer os cálculos mais facilmente, tá certo? Então é isso. Antes da gente acabar a aula, a pró quer compartilhar com vocês uma coisa pra gente refletir, tá certo? Olha só, a pró quer compartilhar com vocês essa mensagem, né, pra vocês encerrarem amanhã, encerrarem o dia de vocês, tá bom? Olha só, nada é tão nosso quanto nossos sonhos, né? Então, ninguém rouba nossos sonhos, né? A gente tem... A pró tem vários sonhos ainda. E você tem sonhos? Então, esses sonhos são de vocês. Ninguém pode roubá-los de vocês, né? Sonhem com o que vocês desejarem. E, ó, corram atrás, né? Pra vocês conseguirem realizar cada sonho, tá bom? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. E vão lá brincar de pescaria. Eu vou brincar um pouquinho mais aqui com a mão mágica, né? Pra... Vou tentar vencer dela, que ela tá bem espertinha, essa mão mágica, né? Então vamos lá, criançada. Um beijão. E a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.